E vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo Fred, ele conversou com Domitila, né? E estava ali falando umas palavras de conforto para ela E aí Fred, ele questiona o porquê que Larissa está trazendo esses questionamentos Para tentar queimar Domitila, né? Porque a Larissa sabe que não prejudicou a Domitila aqui fora As coisas que ela está entrando, dizendo que Domitila falou dela Sobre a IDM, que Domitila não valorizou ela como mulher E aí Fred disse que isso é como um tiro no pé da própria Larissa, né? E aí Fred disse que acredita que Larissa possa estar realmente magoada Mas que se ela ficar remoendo isso na tentativa de queimar a Domi Ela pode acabar se queimando Que o público pode já ter percebido as coisas e perdoado a Domitila E aí Domitila disse que Larissa tem munição para falar dela Pois saiu e viram coisas e ela não tem nada E aí Nicasio disse que ela não tem essas munição toda Que é só isso, que a Domitila está caindo na pilha das coisas Na perspectiva da Larissa Para não pensar nas coisas do tamanho das perspectivas Que Larissa está trazendo para dentro do programa E aí Nicasio disse que Larissa também viu coisas de outras pessoas Mas que decidiu macetar apenas a Domitila E a pergunta é o porquê E aí Nicasio disse que Domitila está se tratando de forma muito dura Que ela não faria isso com outra pessoa Nicasio disse Se perdoe, seja gentil com você Você jamais seria assim com outra pessoa Não tem porquê você se tratar dessa maneira Sem nenhuma consideração a você mesma E aí Nicasio ainda disse para Domitila Não se martilizar E que não é justo toda a trajetória dela ser resumida Em uma palavra errada como a Larissa Ele disse Eu não sou um santo para me colocar no pedestral Eu não sou e nem você é Eu quero ser responsabilizado pelos meus erros Mas não quero ser monstrificado por eles E aí ele falou que as palavras que Larissa disse Está sendo cruel com a Domitila Que ela está querendo fazer de tudo Para o público odiar a Domitila E essas foram as palavras de conforto de Fred Gente, com Domitila E ele ainda disse Se a Larissa acha que teve pouca repercussão lá fora Que deveria ter tido mais O público é iniciante Se ela está insatisfeita com a repercussão que isso teve Não é ela que vai trazer de volta E botar lenha na fogueira Parece que o público não soube julgar O público está vendo os erros que ela teve E ela não falou Ela só está querendo falar sobre os seus erros E aí gente, concorda com as coisas que Fred disse Sobre Larissa do jeito que ela está tratando a Domitila Deixa aqui no comentário a opinião E até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês No comentário Deixa aquele like E ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro De todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau